Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje nós vamos estrear um quadro novo aqui no canal Curiosidades sobre o Fluminense? E no primeiro vídeo eu vou falar sobre um tema bem legal Qual foi o melhor time do Fluminense que você viu? E aqui eu vou estar falando de um dos melhores times do Fluminense que eu vi que eu tenho essa dúvida Eu tenho uma dúvida se foi o time de 2008 da Libertadores ou se foi o time de 2012 campeão brasileiro, campeão absoluto Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve Dá essa moral pra gente, deixa nos comentários qual foi o melhor Fluminense que você viu de todos os tempos Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra que todos possam ver, dar sua opinião e ajudar o Falando de Flu chegar cada vez mais longe Agora, sem mais delongas, bora para o primeiro vídeo do nosso quadro Bom, o Fluminense de 2008, tenho que fazer algumas anotações aqui porque são muitas informações pra não esquecer Foi um time que foi montado pelo Renato Gaúcho ali e o time faltava a Libertadores depois de muitos anos sem jogar Libertadores Então, era um time, poxa, que já tinha uma casca ali da Copa do Brasil tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2007 com a maior parte daquele elenco e ainda trouxe algumas peças ali, né, pra chegar pra agregar como foi o caso do Dodô, do Austin, Leandro Amaral o Igor também chegou do Vasco o próprio Dario Conca também chega do Vasco numa negociação ali meio aponturbada e então começou, então esse time foi montado pra pegar Libertadores não foi tão bem no Carioca, não chegou até as semifinais ali mas não conseguiu chegar nem nas finais do campeonato porque o foco era todo na Libertadores e a primeira fase da Libertadores, o time começou varrendo todo mundo fazendo uma campanha muito legal os destaques interessantes a gente estreia para, no contrário, a LDU lá em Quito, 1x1 isso é importante pra depois entender o que aconteceu na final e o jogo, assim, que mais chamou a atenção se mais deixou nossos olhos na fase de grupos foi aquele jogo contra o Arsenal de Sarandia 6x0 no Maracanã Dodô fazendo um golaço e a gente, pô, todo empolgado vai ser esse ano, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer então vem as oitavas de final as oitavas de final são antes pela Atlântica Nacional da Colômbia a Atlântica Nacional da Colômbia joga o primeiro jogador na Colômbia e ganha de 2x1 pra quem não lembra, a Atlântica Nacional da Colômbia ganhou destaque no ano de 2016, né onde a gente ganhou a Copa Libertadores da América e depois iam fazer aquela fatística final contra a Chapecoense que infelizmente o gol da Chape cai e não tem aquele jogo o time do Borja, do Guerra, aquele time mas em 2008, aquele time não tinha tanta tradição ainda no cenário sul-americano o Fluminense passou tranquilo por eles ganhou a Liga aqui no Rio se classificou pras quartas de final e aí que começa a nossa grande história na Libertadores nossas grandes histórias nossas noites de maracanã lotado de viradas históricas e a gente ficava todo empolgado ficava, nossa e achava que realmente a gente seria a campeã daquela Libertadores primeiro a gente pega o São Paulo a gente tinha a melhor campanha que o São Paulo então a gente decidia sempre em casa todos os jogos foram decididos em casa naquela Libertadores porque a gente fez a melhor campanha da Libertadores joga lá em São Paulo o primeiro jogo tinha um desfoque muito importante que foi um dos pilares da nossa campanha toda na Libertadores que foi o Thiago Silva o Thiago Silva tinha um problema muscular não jogou aquele jogo quem joga aquele jogo é o Roger Machado que em 2021 votou o Fluminense como treinador e o Adriano acaba aquele jogo bota o Roger Machado no bolso dá uma aula de futebol só que o São Paulo ganha apenas 1x0 a gente lembra que no finalzinho do jogo o Renato Gancho já pediu o final do jogo desesperadamente e na equipe do Coriêntino a gente ia perguntar pra ele por que você pediu o final do jogo? cara, 1x0 aqui lá no Rio a gente decide surgiu até um pouco o sinal de arrogância mas realmente foi o que aconteceu jogo de volta no Rio o Maracanã lotado a torcida apoiando incentivando e como que foi o jogo? o Fluminense começou o jogo amassando o São Paulo bola na trave do Dariupon com uma pressão muito grande em cima de São Paulo e uma das cenas que chamam a atenção é que no meio do primeiro tempo o Rogério Ceni reúne os três zagueiros ali o São Paulo jogava com os três zagueiros pra passar a instrução porque eles estavam perdidos o Cicero jogando como falso móvel entrando e saindo toda hora e o primeiro gol do Washington uma bola cruzada o Cicero desvia o Washington entra e faz o gol e o Maracanã vem abaixo o Fluminense pressionando pressionando, pressionando só que acaba no primeiro tempo quando volta pro segundo tempo o Fluminense volta um pouquinho mais atrás vencendo o jogo por 1x0 já vale o jogo pros pênaltis e o São Paulo vai dar uma modificação a Luísa tava no banco a Luísa entra e começa o ataque a Luísa e a Adriana que era o conhecido do ataque com umas torres gêmeas e eles começam jogando bola pra caramba ali numa bola cruzada gol do São Paulo 1x1 só que o Fluminense foi dar um pouco dessa tona quando tomava um gol conseguia logo fazer um em seguida e foi assim a bola saiu o Dodô entrou na área foi chutar a equipe pegou meio mascada o Rogério Cicero esperava um chute diferente acabou tomando o gol 2x1 e o Fluminense começou a pressionar pressionar o São Paulo pressionar o São Paulo tentando buscar o Fluminense precisar de mais um gol pra conseguir a classificação direta e uma história engraçada desse jogo o que eu lembro é que o meu pai tava vendo o jogo eu tinha meus 16 anos eu tava vendo no quarto e o meu pai tava vendo o jogo no outro quarto e no lance do gol do Fluminense o terceiro gol foi muito engraçado que eu já tava meio por conta em São Paulo teve um jogador expulso que foi o Joilson puxando o Júnior Cedo o Fluminense pressionou só que a bola não entrava e já era 40 e pouco de segundo tempo e meu pai falou assim ó na hora que surgiu eu espretei vai sair o gol agora vai sair o gol agora eu já tava por conta vai sair gol nada pô os caras perderam um caminho de gols não vai sair gol o Thiago Neves baixa a bola o Washington faz o gol e aí explosão de casa eu gritando meu pai gritando minha mãe brava com a gente tava dormindo e o Fluminense conseguiu a classificação por isso que esse time de 2020 me deixou uma memória muito legal dos jogos do Maracanã lotado principalmente o gol de São Paulo a gente passa pelo São Paulo e pega o Boca acontece com o Boca sou todo poderoso Boca o Boca chegar da Libertadores do ano anterior massacrando o Grêmio dentro de casa que eu acho que é de 5x2 o jogo aqui no Beirai no Olímpico então a gente teria o jogo contra o Boca jogo lá na Argentina um jogo dificílimo a bombonera tremendo mas o time do Fluminense é um time muito valente Thiago Silva Thiago Neves Fernando Henrique também fez uma Libertadores fantástica naquele ano tinha Gabriel vou falar aqui de casa do Fluminense rapidinho que era a base da manhã da tônica desse time quem jogava era Fernando Henrique Gabriel Luiz Alberto Thiago Silva e Júnior César no meio de campo Igor Arouca Thiago Neves e Cícero na frente às vezes jogava Conca e Osto ou Osto e Dodône mas na Libertadores sempre jogava Conca e Osto normalmente o Conca jogava um pouco mais no meio e o Thiago Neves um pouco mais avançado jogamos lá empatamos em 2x2 gol do Thiago Silva e gol do Thiago Neves o gol do Thiago Neves até uma falha do goleiro ele pega um chute o goleiro no meio do gol não consegue segurar e ele vem com empate para o Maracanã mais uma vez casa cheia torcida gritando incentivando empurrando e o que aconteceu? o Fluminense começa numa retranca braba porque o Fernando Henrique fazendo boas defesas boas defesas só que uma bola cruzada eu só não lembro se quem jogou se foi o Palermo ou se foi o Palácio mas se não for o Palácio ele cabeceia entra atrás e o goleiro 1x0 Boca então o Fluminense precisa virar o jogo ele começa a adiantar uma pressionada e tem uma falta e outra história também que eu lembro dessa falta é por isso que o Don Anderson foi muito interessante para mim nesse dia meu pai estava no jogo junto e eu estava na falta o Oston e o Thiago Neves e meu pai falou assim pô, sai daí o Oston deixa o Thiago Neves bater só que eu lembrava que eu tinha visto o Mundial de Clubs eu não lembro se foi 2007 se eu não lembro se foi 2007 onde o Oston bateu uma falta dali e fez o gol eu falei não, ele bate falta dali aí o pai vai nunca ver ele batendo falta o Oston bate a falta o gol do Fluminense e a gente empata o jogo que o resultado estava nos dando a classificação porque ele tinha feito dois gols fora de casa aí o que acontece entra o Dodô e o Dodô entra muito bem nesse jogo o Fluminense faz 2x1 com o Dodô depois tem o 3x1 uma bola cruzada pelo Conca a bola desvia e entra e a gente chega tão sonhada na final da Libertadores Maracanã em festa tem até uma cena lá do time comemorando a torcida incentivando só que uma das coisas que eu acho que deu uma complicada no Fluminense da Campeão da Libertadores foi o seguinte pô, a gente pegou dois adversários muito dificílimos a gente pegava a LDU em tese a LDU tinha um time mais fraco do que os dois adversários que a gente pegou que era São Paulo e Boca então eu acho que jogadores meio que ficaram pô, já pegamos dois adversários mais difíceis agora nós vamos ganhar e ainda teve uma pausa para eliminatórias da Copa o Fluminense ficou 15 dias sem jogar e o momento do Fluminense era muito bom e da LDU ajudou a LDU a conseguir se reequilibrar nem se reequilibrar temos que chegar na final da Libertadores mas meio que deu um equilibrado dos momentos das duas equipes fomos jogar lá no LDU em Quito tomamos aquela goleada lá, 4x1 aí fizemos 4x2 viemos para o Maracanã foi uma noite sensacional lá eu vejo aquele jogo do Fluminense até hoje que eu fico nos melhores momentos de vez em quando eu falo não tem como a gente não ter ganho aquele título porque foi um jogo onde a gente botou uma pressão muito grande Thiago Neves jogou muita bola meteu 3 gols só faltou pouco fazer aquele quarto gol no finalzinho e se consagrar para sempre o time do Fluminense deu uma bobeira a gente tomou um gol logo no início do jogo se não tomasse aquele gol provavelmente a gente tinha sido campeão da Libertadores também teve a arbitragem polêmica do Hector Baldassi que deixou de marcar um pênalti claríssimo no Austin teve também um lance que eles deram impedimento que seria pênalti no Cícero então fomos prejudicados pelo arbitragem tivemos um jogo muito bom mas também o Cevagem fez boas defesas e nos pênaltis o acabo aqui tinha grandes batedores quando a gente olhava para os pênaltis a gente tinha Thiago Neves para bater pênaltis tinha Dario Conca para bater pênaltis tinha o Austin para bater pênaltis tinha o Dodô para bater pênaltis era a sequência o Cícero se não me engano o Conca Thiago Neves e o Austin perderam os pênaltis então o negócio está meio inexplicável mas aquele time ficou muito na minha memória depois que acabou a Libertadores alguns jogadores acabaram deixando o Fluminense o Dodô teve o caso lá no Dopp mas é um time que sempre quando eu lembro eu lembro com a alegria desse time principalmente por causa do Thiago Silva Thiago Neves o Conca que jogou muito o Washington também que fez uma boa Libertadores depois voltou para o Fluminense 2010 para ser campeão brasileiro lembrando que no outro ano o São Paulo veio aqui e fez a limpa levou o Austin levou mais algum jogador do Fluminense também que tinha sido destaque mas agora eu não me recordo quem que foi sei que foi o Austin e mais algum jogador do Fluminense para o São Paulo e infelizmente a gente não conseguiu o título daquela Libertadores mas para mim esse foi um dos maiores times que eu vi do Fluminense ele também foi um bom trabalho do Renato Gaúcho que hoje muitas pessoas tivem um podcast falando mal porque ele não entende muito mas eu não sei o que ele fez naquele ano mas ele conseguiu tanto no final de 2007 como no começo de 2000 tem um time muito bom no Fluminense ele chegou à Copa do Brasil chegou até a final da Libertadores e alguns jogadores daquele elenco foram campeões brasileiros em 2010 então o Renato Gaúcho realmente conseguiu ter um destaque legal Thiago Seuzal daquele time do Fluminense foi para o Milan Thiago Neves foi jogar na Alemanha depois não deu certo voltou para o Brasil mas foi um time que realmente marcou muito a minha história marcou muito a minha adolescência e o outro time que marcou muito a minha adolescência foi o Fluminense 2012 mas isso vai ficar no outro vídeo que a gente vai falar claro, não vai ter como falar jogo a jogo porque aquele time teve uma campanha legal no brasileiro mas a gente vai estar vendo alguns jogos específicos do brasileiro que chamou mais a atenção para a gente poder estar gravando esse vídeo e contando esse time em 2012 então você deixando nos comentários qual foi o time do Fluminense que marcou a sua história e se você gostou desse vídeo se inscreve dá essa moral para a gente deixa seu like compartilha com seus amigos tricolores ajude o Fluminense que chega cada vez mais longe saudações tricolores e até a próxima